A ação está começando a se dispersar em São Paulo, a gente vai para lá para conversar com a Rosana Serqueira, que acompanhou o ato desde cedinho, o ato em defesa do presidente Jair Bolsonaro, lá na Avenida Paulista. Boa noite, Rosana. Já chegou ao fim a manifestação, certo? Exatamente, Cecília. Boa noite, boa noite a todos. A manifestação foi encerrada oficialmente às 5 horas da tarde. Agora nós temos essa cena aqui, sim, de dispersão. A Avenida Paulista bem mais vazia, algumas pessoas circulando, a via ainda interditada, mas nós sabemos e temos imagens lá na frente, dá para ver alguns veículos da CT e da própria Polícia Militar trabalhando nesta liberação da pista. Lembrando que são duas pistas, obviamente, sentido Zona Sul, sentido Região do Paraíso, sentido Consolação. Lembrando que normalmente a Paulista fica interditada aos domingos e a liberação ocorre exatamente neste horário, 6 horas da tarde. A manifestação aqui na Avenida Paulista começou oficialmente por volta das 2 horas da tarde. Carros de som postados aqui neste trecho, aqui próximo ao MASP, nas proximidades do MASP, e uma estimativa aí de um público ocupando pelo menos 7 quarteirões aqui da Avenida Paulista. Um público disperso por este trecho da Avenida Paulista de 7 quarteirões e algum público também posicionado mais concentrado em frente a 3 carros, 3 veículos de som que foram postados aqui nesses veículos, muitos discursos, músicas e a todo momento durante a tarde e também a execução do hino nacional aqui na Avenida Paulista durante toda esta manifestação. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, questionada pela nossa reportagem, pela produção da Globo News, da TV Globo São Paulo, a Polícia Militar se manifestou, aliás, disse que não vai se manifestar sobre o público presente aqui, sobre estimativa de público presente aqui. Mas sim, observando do alto do Globocop, de onde nós estamos também, 7 quarteirões ocupados por estes manifestantes. Essa é a estimativa. E agora as pessoas, obviamente, voltando para casa, o metrô funciona normalmente, foi muito utilizado por estes manifestantes para chegar até aqui à Avenida Paulista. Um ato absolutamente tranquilo, como disse, com muitos veículos de som e com uma pauta bem ampla. Toda esta pauta concentrada no apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Faixas, cartazes, discursos, todos em apoio à reforma da Previdência, apoio ao pacote anticrime, à permanência do COAF no Ministério da Justiça e também manifestações contra parlamentares ligados ao chamado Grupo do Centrão e também cartazes contra a corrupção. E algumas críticas, alguns cartazes aí, criticando também alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal. Um ato, as pessoas, a grande maioria realmente, vestida usando o verde e o amarelo. Verde e amarelo que predominou nas roupas, nas faixas, nos cartazes, carros de som também decorados desta forma. E um grande boneco, próximo aqui ao MASP, um boneco inflável, com a figura do presidente Jair Bolsonaro. Cecília. Obrigada, Rosana, pelas informações. E ainda sobre os atos deste domingo, em apoio ao governo Jair Bolsonaro, à reforma da Previdência, ao pacote anticrime de Sérgio Moro, segundo o G1, o portal de notícias da Globo, até às 5h30 da tarde, havia registro de manifestações em 133 cidades, de 22 estados e do Distrito Federal. No levantamento do G1, no último dia 15, quando aconteceram as manifestações em defesa da educação, até às 5h30 da tarde, tinham sido registrados protestos em 166 cidades, em todos os estados e no Distrito Federal. Para repercutir um pouco desse dia de atos pelo Brasil, vou conversar mais uma vez com a Júlia do iLib. Júlia, a gente viu que no centro da pauta tínhamos aí a reforma da Previdência. Será que a reforma da Previdência agora ganha mais força e mais apoio depois dessas manifestações? Pois é, Cecília. Essa é a avaliação de alguns políticos com quem eu conversei. Eu entrei em contato com deputados, senadores, governadores, para entender um pouco a leitura que o mundo político fez dessas manifestações de hoje. E tem ali algumas análises que são majoritárias. A primeira delas é que essas manifestações de hoje não são nem um sucesso estrondoso, mas também não foram pífias. Então, o que se avalia é que o governo conseguiu mostrar alguma capacidade, uma capacidade de mobilização, embora essa não seja uma manifestação que tenha sido convocada pelo governo, mas foi por aliados do presidente Jair Bolsonaro. Então, houve...